Olá, eu sou... Não, esse aqui não. Olá, eu sou o Mauro de Estrela da Mor. Mentira, eu sou um ciclope de um olho. E eu vim aqui pra mostrar que eu sou uma porcaria. Então, basicamente é isso. É uma parada de plástico bem bizarra que a tampa desprende aqui facilmente e ainda falaram pra eu tomar cuidado porque esse meio também solta e ela vem com dois refrigerantes de um litro no combo. É, é um plástico bem... É só pros fãs trouxas eu comprar. Mas tudo bem, eu vou fazer um furinho aqui, passar uma linha de pés que deixa ela... É tão ruim que é até difícil fechar essa tampa. Vou passar uma linha de pés que deixa ela pendurada no meu quarto, assim, girando no espaço do meu quarto. E aí, então, ela vem com... Nossa, eu joguei no chão, ela desmontou aqui, ó. Ela vem com esse copo de um litro de refrigerante e um outro copo descartável. Então, o valor dela, desse combo... É, deixa eu ver aqui se o zoom vai me permitir enquadrar. Aqui é o valor do combo. R$53,00, sendo que o balde é R$27,50 e cada copo sai R$12,75. Então, R$53,00 por essa porcaria toda. E são quatro litros de pipoca. E aí, ele te dá a opção de vir fechado com menos pipoca ou vir aberto, estourando de pipoca. Mas é bastante pipoca. A gente veio no carro em cinco e não aguentava comer tanta pipoca, assim. E eu achei que eu não dava conta de tomar um litro de refrigerante, mas eu dei conta. E agora eu vou ter que pedalar, acho que mais meia hora por dia pra conseguir combater todo esse refrigerante. Mas é isso aí. Agora eu tenho um balde de pipoca do Star Wars que eu posso deixar pendurado no meu quarto, felizão, por um valor de R$53,00. e esse copo com esses canudos que grudam toda a sujeira dentro, a gente não consegue limpar e vai ficando aquela nojeira toda, assim. Valeu!